O Ministério da Fazenda anunciou esta tarde a liberação de 65 milhões de reais ao Rio Grande do Sul, referente a parcelas em atraso das compensações da Lei Candir. No entanto, conforme a Secretaria da Fazenda, os valores devem chegar aos cofres gaúchos somente em maio e não terão impacto nas contas deste mês. Para garantir o pagamento da Folha de Abril do funcionalismo, o governador José Ivo Sartori anunciou hoje o atraso no pagamento da parcela da dívida do Estado com a União, que vence no dia 30. A medida foi tomada após tentativa frustrada de liberação imediata dos recursos pendentes da Lei Candir, que no total chegam a 200 milhões de reais. A alternativa foi classificada como extrema pelo governador José Ivo Sartori. Essa é a primeira vez que o Estado deixa de pagar uma das parcelas da dívida com a União. O valor retido será de cerca de 280 milhões de reais. Para manter em dia a Folha de Pagamento dos servidores do Rio Grande. Com o nosso respeito que nós devemos a eles, pelo trabalho que eles realizam em todas as áreas públicas. E devo adiantar que este recurso é um recurso extremo, extremado, porque nós fizemos outros ajustes internos, tomamos outras medidas. Mas nós vamos honrar esse compromisso dentro do Estado do Urgão do Sul. Esperamos que a receita, que deu alguns sinais de melhora no mês de abril, ela possa melhorar durante o mês de maio. Embora seja um valor considerável, Sartori afirma que outros atrasos, como no pagamento de fornecedores, também serão necessários para garantir a Folha de Abril. Hoje, o salário dos servidores ultrapassa um bilhão de reais. Para o secretário da Fazenda, o atraso no pagamento da parcela não deve representar qualquer tipo de sanção do governo federal. A sua área técnica foi informada em relação a isso, o mínimo, um gesto de elegância nas relações republicanas que se estabelecem. A doar, sim, uma incidência no contrato, do ponto de vista de um valor a ser pago, e que fica lá para o resíduo de 2028, que é menos de 20 milhões de reais, por conta de termos atrasado esse período aí de 10, 11 dias, que nós imaginamos sejam o suficiente para nós pagarmos essa conta. A perspectiva do governo é de pagar a parcela atrasada até dia 11 de maio. E hoje foi dia de protesto do Magistério Estadual que paralisou as atividades. A categoria fez manifestação no centro da capital com uma pauta ampla de reivindicações. Cerca de 2 mil pessoas, segundo o Centro de Professores do Estado, participaram da manifestação que terminou com um encontro entre representantes do sindicato com o chefe da Casa Civil, Márcio Biolque. Em todo o Rio Grande do Sul, várias escolas suspenderam as aulas por causa da paralisação. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, as aulas serão recuperadas nos colégios afetados por protestos. A principal reivindicação do Magistério Estadual é o pagamento do piso nacional. A categoria não descarta a realização de uma greve em maio, caso suas reivindicações não sejam atendidas. E você vai ver daqui a pouco no Jornal da TVE. No dia do chimarrão e do churrasco, conheça histórias de quem não vive sem a bebida e a comida típica do nosso estado. Até um desafio foi lançado pelo movimento tradicionalista gaúcho. Se você gosta de chimarrão, compartilhe uma foto pela internet ou participe de uma roda de mate virtual. Como? A gente explica já já. E o Brasil está entre os países onde mais nascem bebês por cesariana. Uma realidade combatida pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Os especialistas garantem, se a mãe está apta ao parto normal, essa é a melhor escolha. Os detalhes você confere agora na reportagem da TV Cachoeira, de Cachoeira do Sul, na região central. Os dados do Ministério da Saúde dizem que a média de cesáreas no Brasil é de 84% na rede privada e 40% na rede pública. Já uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz amplia esses índices. 89% na rede privada e 52% de cesáreas na rede pública. São índices bem além dos 15% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, a cesárea só deve ocorrer em situações especiais que coloquem em risco a saúde da mãe e do bebê. Senão, a prioridade deve ser o parto normal. No parto vaginal, nós temos, digamos assim, a natureza agindo. Quando tudo está correndo bem e a paciente tem condições de ter partos normais, nós podemos dizer que isso é o que se chama de parto normal. Por que o parto normal? Porque a via de fato de parto é o parto vaginal. Então, eu tenho muito medo e muito medo da dor. Eu acho que realmente é o motivo que levam as mães hoje em dia a optar mais pela cesárea, é o medo da dor. A Patrícia, com certeza, representa o pensamento de muitas mulheres. Desde que se descobriu grávida, ela já sabia que queria ter parto por cesárea. E o Pedro ajudou-a na tarefa. Nas últimas semanas, ele sentou. E dificilmente ele ia virar para nascer de parto normal. Então, aí já começou a se pensar na cesárea e isso já se sabia que mais perto. Mas só uma semana antes, realmente, é que ela marcou. Não, agora vai ter que ser uma cesárea. Ela e o marido, Robson, planejam mais um bebê para daqui a dois anos. E agora, com mais convicção ainda, ela já sabe que tipo de parto quer ter. Como foi muito tranquila a cesárea, eu acho que eu vou novamente optar por cesárea. A não ser que aconteça de eu chegar no hospital já e o bebê nascendo, que aí não tem o que fazer. Situação diferente ocorre com a Elisiane. Desde o início da gravidez, ela desejou ter parto normal. Mas devido a problemas de pressão, teve que ganhar a Alice, hoje com quatro meses, por cesariana. Pela recuperação, que é tanto melhor para o bebê quanto para a mãe, né? Eu vou conversar agora com a Vera Lúcia. Ela tem hoje 56 anos de idade e teve o primeiro parto aos 17 anos. Lúcia, quando tu tinha 17 anos, o teu primeiro parto, o teu primeiro filho, tu pensou em que tipo de parto tu gostaria de ter? Normal. Parto normal, porque na época a gente não tinha muita relação com esses negócios de cesárea, nem imaginava, né? Então, foi parto normal e a mais velha também foi parto normal e aí, por aí por diante, começou a vir todos em parto normal. A obstetra confirma que muitas clientes, por comodidade, previsibilidade e principalmente por medo de sentir dor, já chegam ao consultório convictas de que querem uma cesárea. A paciente, na grande maioria das vezes, já nos vem com essa ideia pré-montada na sua cabecinha. Então, a gente, como médico, tem a obrigação de explicar quais são os riscos de parto normal e os riscos de cesárea. Como a cesárea é um parto cirúrgico, onde eu acabei de falar que tem todos os riscos de uma cirurgia, a gente sempre procura explicar para pacientes que o melhor é o parto normal. Um esquema de teleentrega de drogas em Porto Alegre foi desarticulado pela polícia nesta madrugada. Seis traficantes foram presos na Operação VIP 3. Segundo a polícia, os suspeitos foram surpreendidos com dois carros avaliados em R$ 70 mil cada um, enquanto se preparavam para a distribuição. Além dos veículos, foram apreendidos dinheiro, 108 comprimidos de êxtase, 86 pontos de LSD, 46 petecas de cocaína e 4 tubos de lança-perfume. A droga abastecia bairros como Floresta, Santana e Centro. A investigação durou dois meses. E a violência na capital preocupa moradores do bairro Cidade Baixa. Em busca de mais tranquilidade, eles se reuniram com representantes do poder público para reivindicar melhorias na região. Uma reunião com muita gente preocupada e com demandas que envolvem desde segurança até o barulho em horários inapropriados. Nós estamos reivindicando segurança e, na verdade, a gente está querendo que seja coibida o consumo de bebida alcoólica na rua. Porque a gente acha que a bebida alcoólica está ajudando a fazer com que as pessoas venham e fiquem bebendo e consumindo droga. É o que está juntando nos fins de semana em torno de 1.500 a 2.000 pessoas na rua do bairro, fazendo com que o trânsito seja parado, fazendo com que os moradores fiquem sitiados dentro de casa, fazendo com que aumente o furto. A Cidade Baixa é conhecida por ser um bairro boêmio da capital, já que é o endereço de vários bares. Mas toda essa popularidade tem trazido problemas aos moradores. Lixo nas ruas, assaltos, falta de iluminação. Essas são algumas demandas que poderiam ser feitas em vários bairros aqui de Porto Alegre. Mas aqui na Cidade Baixa, além de tudo isso, o principal pedido dos moradores é a volta do sossego público. As pessoas não conseguem dormir devido ao gazarra que é feito durante a noite. Esse é o principal questão. As demais ocorrências de roubo e furto, elas são normais em toda a cidade e aqui não é diferente. E nós estamos trabalhando em cima desses índios para tentar acabar com isso. Representantes de vários setores do poder público participaram do encontro. Essa mobilização dos moradores da Cidade Baixa é vista como uma ação positiva pelas autoridades. Não é a primeira reunião, não será a última. Aqui é um conflito permanente. E as regras de convivência têm que combinar várias questões. Os interesses dos moradores, dos frequentadores, dos donos de comércio. Um coletivo de filhos, netos e familiares de vítimas da violência da ditadura militar foi criado hoje na capital. Um dos objetivos é mostrar que os efeitos nocivos daquele período seguem na memória das famílias e são passados de geração em geração. A atividade ocorreu no auditório do Memorial do Rio Grande do Sul, no centro da capital. Familiares de vítimas do regime militar falaram sobre lembranças e sentimentos a partir do que vivenciaram naquele período. O objetivo do coletivo é tornar público os efeitos da ditadura na vida dessas pessoas e reivindicar políticas públicas de reparação. O projeto, que já existe no Rio de Janeiro, tem o apoio do Ministério da Justiça. Os organizadores pretendem realizar novos encontros ao longo do ano e formar uma rede nacional. O oeste do estado tem instabilidade neste fim de semana. Na fronteira com o Uruguai, o sábado será de sol constante, mas no domingo há possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. Em Uruguaiana, as temperaturas vão dos 12 aos 25 graus. Em São Borja, dias parcialmente nublados e grande variação entre a mínima e a máxima. Pela manhã faz 13 graus e à tarde 25 graus. Em Alegrete, sol forte no fim de semana, sem possibilidade de chuva. As temperaturas vão dos 12 aos 26 graus. A campanha de vacinação contra a gripe começa na semana que vem na rede pública. Mas nas clínicas particulares, a vacina já está disponível. E tem muita gente antecipando a prevenção. A vacina já faz parte da rotina desse casal de aposentados. Mas normalmente a gente procura fazer no mês de março. É o melhor mês que tem para fazer, porque não pega nenhum tipo de frio, nada. Depois que surgiu essa alternativa de se vacinar e prevenir as gripes, eu nunca mais tive gripe. E eu posso produzir muito mais economicamente e gastar menos dinheiro com remédio. Os gêmeos Pietro e Victor, de 9 anos, tomam a vacina desde os 6. Para a mãe, a prevenção significa menos problemas e mais economia. Eu acho que é importante para prevenir e até para não terem essas gripes tão fortes, né? Que fazem com que a gente tenha tanto trabalho com a criança, né? E percam aula também, percam escola, né? Então eu acho que vale a pena, vale muito a pena mesmo. Tu lembra de alguma gripe forte que tu teve? Não, não me lembro, mas eu acho que eu já tive. Os gêmeos Bernardo e Vitória ainda estão na barriga, mas também já estão prevenidos contra a gripe. Eu já faço todos os anos, não estava grávida, agora com grávida eu acho que vai imunizar até, vai ajudar um pouquinho eles, né? A região leste terá um fim de semana de instabilidade. Em Porto Alegre, possibilidade de pancadas rápidas no sábado, com aberturas de sol à tarde. Já no domingo, não chove, mas o dia fica nublado. As temperaturas não passam dos 23 graus. Em Guaíba, a instabilidade predomina no sábado, com pancadas leves. Domingo, a nebulosidade predomina, mas não vai ter chuva. As marcas vão dos 17 aos 24 graus. No litoral norte, sábado parcialmente nublado. O céu limpa durante o dia e no domingo o sol predomina. A temperatura varia entre 18 e 22 graus em Tramandaí. Você vai assistir no próximo bloco. Uma data muito gaúcha. Dia do Churrasco e do Chimarrão comemora aniversário de fundação do primeiro CTG do Rio Grande do Sul. E também as homenagens aos 30 anos da morte de Teixeirinha. Embarque em uma viagem pela Colômbia na série Terra de Viajeiros. Em Bogotá se encontra uma das melhores terminales de transporte do país. Desde aqui, os turistas e comerciantes podem conectarse com qualquer lugar às 24 horas do dia. Conheça a cultura. A história. Según os estudios, se diz que os petroglifos da vereda El Perico aqui em Onda llevan cerca de 600 anos em esta caverna. E as belezas naturais do país. Este caminho se pinta com paisagens tão hermosos que não deixou de pensar em as riquezas de Boyacá em todos os rincones. E que às vezes não sabemos cuidar e respeitar. A região central do estado tem um fim de semana parcialmente nublado. Em Santa Cruz do Sul, o sol fica entre nuvens. A mínima é de 16 e a máxima 23 graus. Em Santa Maria, o sábado fica nublado e o sol volta a aparecer no domingo. A mínima fica em 13 e a máxima atinge os 24 graus. Em Cachoeira do Sul, a nebulosidade predomina amanhã. Mas no domingo, o dia fica ensolarado. As marcas vão dos 15 aos 23 graus. O ano de 2015 marca os 30 anos da morte de um dos maiores artistas do Brasil que anotou Passo Fundo e levou o nome da cidade para fora do país. Teixeirinha foi cantor, compositor, cineasta e também conhecido como o rei dos discos pelos recordes de vendas. No município do norte do estado, alguns espaços buscam preservar a história e a obra de Teixeirinha. A reportagem é da UPF TV de Passo Fundo. Natural de Rolante, município que fica a 95 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre, Vitor Matheus Teixeira adotou Passo Fundo como cidade do coração. E a forma de retribuir o carinho foi este monumento, feito pelo ex-cultor Paulo Siqueira. E Passo Fundo também tem um acervo do artista que fica no Parque da Roselândia. O tradicionalista João do Prado é considerado fã número um do artista pela Fundação Vitor Matheus Teixeira. Ele construiu um rancho que é sede de um acervo para preservar a história e a obra de Teixeirinha. Um artista que desde criança eu admiro e venho escutando e vinha a Passo Fundo por causa de Teixeirinha, das músicas do Teixeirinha, o gaúcho de Passo Fundo, eu queria estar na música dele. O espaço que existe desde 2011 agora passa por reformas. Aqui alguns livros de bolso com as letras das músicas, a eletrola e o cinzeiro de metal que pertenceram a Teixeirinha. Nós temos violão, nós temos bombaixa, nós temos toda a coleção de discos do Teixeirinha. E documentários, fotos do primeiro show que foi feito em Sarandi, num campo de futebol, primeiro show Teixeirinha em Média Terezinha, nós temos esse documentário aqui. Teixeirinha foi um típico músico da linha mais popular da música gaúcha. As temáticas das canções eram as mais variadas, tratavam do cotidiano, da tradição do Rio Grande do Sul e das culturas regionalistas. Teixeirinha foi o artista que mais gravou músicas próprias na América Latina. Ao todo foram 723, deixou uma grande obra, mais de mil canções compostas, 78 LPs e 12 filmes em 27 anos de carreira. Teixeirinha teve um recorde de venda de discos, sendo que até 1983 vendeu 88 milhões de cópias. Estima-se que até os dias atuais tem ultrapassado a marca de 120 milhões de cópias em todo o mundo. No ano que se lembra, os 30 anos de morte do artista, é lançado o CD Revivendo Teixeirinha, pelo neto do músico. Eu comecei a tocar violão com 8 anos de idade, porque eu queria cantar as músicas do meu avô. Então, para mim é muito natural, eu sempre ouvi falar no meu avô, eu não conseguia distinguir o meu avô materno, como figura familiar, do artista. Hoje eu consigo ter uma visão, porque eu fui morar em São Paulo, eu cantei por várias partes do Brasil. E foi lá que eu vi a força do que ele é, o tamanho que ele foi. Foi um fenômeno mesmo, brasileiro e mundial. O movimento tradicionalista gaúcho está convocando os tomadores de mate a formarem nas redes sociais a partir das 8 da noite. Portanto, daqui a pouquinho, a maior roda de chimarrão virtual é que hoje é o dia do churrasco e do chimarrão. E a data foi escolhida porque 24 de abril marca a fundação do primeiro CTG do Rio Grande do Sul. O dia de aniversário para os integrantes do 35 CTG de Porto Alegre começou com um café reforçado. Afinal, eles precisam mesmo de energia para um dia inteiro de comemoração, pois são 67 anos de história. 35 traz desde a sua fundação, desde 48, é a preservação dos costumes e dos valores do homem do campo. E o dia do churrasco e do chimarrão é a simbologia própria do homem do campo, né? A bebida e a comida, símbolos do Estado, têm suas peculiaridades. A carne do churrasco é cuidadosamente escolhida e espetada. O foco já vai sendo preparado e o tempero é tradicional. Claro que agora inventaram os temperos para botar no churrasco, mas o churrasco mesmo é só o grosso. Não pode botar demais, entendeu? Se tu acabar, aí tu vai virar um charque teu churrasco. Já o chimarrão, que nasceu na cultura indígena, hoje tem mil maneiras de ser feito. Mas cada um tem seu momento de matear. Quando a gente está chimarrão de manhã, que eu faço já há 50 anos, é a hora que eu me encontro e que faço meu exame de consciência. Pois o movimento tradicionalista gaúcho, junto com outras entidades, lançou um desafio. A ideia de que o chimarrão tome conta das redes sociais hoje. No teu trabalho, na tua escola, na universidade, no parque, até mesmo no supermercado, né? Bata uma foto, tire uma foto e envie para a rede social, né? Então temos aquele ali, o hashtag, aquele, vem para o mate pela paz mundial. E publique a tua foto. A primeira prenda do Rio Grande do Sul, Caroline Lemos, já postou a sua selfie. Já dizia um ditado que se todos sentassem à volta de um fogo de chão tomando mate e conversassem mais, não haveria guerra, somente haveria paz. Então essa é uma maneira de usar o chimarrão também, para lembrar como se mudou a hospitalidade e para fazer com que todos reflitam um pouquinho mais sobre a paz. Essa paz que a gente tem nos nossos galpões, que a gente quer na nossa casa, que a gente também tem em todo o nosso planeta. E já está valendo o convite para a grande roda virtual de chimarrão. Para contribuir com a ideia, nós vamos encerrar a edição de hoje com a nossa própria roda de mate. E para acompanhar no estúdio, nosso colega da Rádio FM Cultura, Demetrio Xavier, Músico, apresentador do programa Cantos do Sul da Terra e nosso diretor de jornalismo, Cid Furtado Filho. E a gente lembra que a gente volta na segunda-feira com novas informações para você. Uma boa noite, bom final de semana e uma boa mateada a todos. Vamos juntar eles. E aí Amém. Mientras la pava se queja, no sabrás de cosas viejas, de la gerencia y del pago. El más bravo se arrocina al paladear tu amargura, sos sabroso como achura y querendón como china, sos alma de la cocina. Que alegra reunión sencilla y mientras la llama brilla, bobas con tierno embeleso como si fueras un beso, aleteando en la pompilla.